Perder a nossa maior fonte de comida Continua, continua quebrando Vai, vai daquele jeitinho, vai Ah! 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 E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de apenas um bloco E galera, se você não viu o último episódio Que foi o começo dessa série muito linda Ó, tá passando card aqui em cima Clica lá e vai lá ver Porque mano, você precisa saber como a gente funciona o negócio, tá ligado? Galera, basicamente Eu e os meninos, a gente acabou dando uma geral aqui em off A gente acabou pegando muito... Meu Deus! Meu Deus! Ganha aqui da aranha Eu vou morrer Cuidado Pega a aranha Pega a aranha Sai Aranha anática Boa Meu Deus! Não! Não, velho! A gente já não tem recurso Mais um, mais um Sai daí! Não! Não! Perdemos um monte de coisa Não corti muito item Mano, olho tanto de mo... Eu vou lá salvar vocês Ah! Sai! Galera, tenta derrubar tudo Mano, deixa eu guardar minhas coisas no baú aqui Eu vou tentar derrubar tudo Não! Que que é isso? Tá muito mob, velho Gente, ainda vai perder tudo Galera, não deixa o corpo explodir O corpo tá explodindo muito Ai, ai, ai Nossa, galera Que isso? Não era pra tá spawnando assim, Tony Será que bugou? É porque a gente abriu demais, velho A gente não poderia ter aberto tanto Vai, vai, vai Pega aí na porrada Vai, pega esqueletão Pega esqueletão Mano, esqueleto não caiu É sério isso? Ah, mano Eu perdi um monte de item, velho Eu tava cheio de item Sério que você tava cheio de item, velho Aham Ai, cara Pelo menos agora a gente sabe Que a gente não pode ficar andando com item, galera Sim Ai, ai, ai Tá, ó Vamos ter que colocar mais Já colocou tocha aí, já, Johnny? Já Tem madeira aqui, Tony Ai Não deixa aberto, galera A vaquinha pode sair Verdade Exatamente Agora vamos voltar Calma, ó Calma os ânimos agora Já passou tudo Galera Depois disso daqui Tudo que aconteceu Eu tenho que falar as boas novas, né? Chega de coisa ruim Basicamente cresceu várias arvinhas E uma dela Foi aquela árvore Que é a mais grande de todas Que vem com galhos e tudo mais Isso é muito importante Porque vai dar mais madeira, né? E galera A gente acabou também fazendo aqui, ó Nossa querida plantaçãozinha A gente fez de um jeito bem diferente aqui, ó Que dá pra usar Porque a gente só tinha um balde de água, né? Então a gente teve que fazer um jeito pra Dar certinho a água pra todas as terrinhas aqui E dar certinho O negócio é esse, tá ligado? E hoje A gente vai tirar nossos porcos daqui Porque descobrimos, galera Que pode vir monstro Desse bloquinho aqui, cara E se vir um Creeper E matar todos esses bichinhos Ferrou Ferrou o moio, tá ligado? Então, basicamente Eu e os meninos A gente já puxou uma Uma alavanquinha pra cá, ó Que parece que vai ser aqui Pertinho da nossa fazendinha ali De comidas e tudo mais Vai ser a fazendinha Dos animais aqui e tudo mais Fechou? Galera Eu quero falar o que pra vocês agora? Que eu vou precisar fazer uma Aquele negócio de De sei falar Como que é o nome? Não sei Enxada 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 Isso Boa, lembramos E a gente também vai precisar Ai, agora que eu vi, galera Como que a gente vai Plantar comida Se a gente não tem nem semente? Tem sim aí, Donny Aqui, ó Vem cá Tem de melão Melão também Ele... Ó Donny A cenoura Você não precisa de semente Só você coloca ela lá direto Aqui a gente tem melancia E tem pumpkin Que eu esqueci Tá, mas de tanto esqueleto Que a gente matou ali Ninguém pegou nenhum Um pozinho? Não Pior que não Sério? Se eu peguei eu morri Ó, Donny Coloca isso aí Não Nossa Johnny do céu Coloca isso lá Eu pensei que ele tinha caído Coloca isso aí no craft Coloca isso aí no craft Pra você ver Vai vir a semente Ah, tá A gente tem que fazer a sementezinha aqui, né? Tá, então vou fazer Me dá uma melancia dessa aí Me dá um exemplo Peraí, peraí Eu vou fazer nove aqui E mais cinco de pumpkin Toma aí, moço Melancia Pode comer aí, ô, Mônica Ó, Johnny Johnny Eu não deixava, sabe? Ah, brincadeira A gente tem que ser amigo Nesse tempo difícil aqui Só de um bloco e tudo mais O que foi o idiota Que colocou o negócio aqui Na grama, velho? Meu Deus Tá, deu certo então Então todas as graminhas aqui Estão já Com água nela, né? Já tá tudo ficando pretinho ali Que vai servir Que vai ser melhor, né? Pronto Pronto, colocar o monte Colocar o monte Toma 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 Aí, fechou Fechou, moleque Doido, fechou Doido, falta aqui, ó Ô, Johnny Você tá passando em cima Seu derbaldo Não, eu tô com item Nossa senhora Melhor desculpa agora Pra não morrer Eu tô com item Moleque, ele tá passando Eu vou matar o Johnny Com todos os itens O problema é que não pode Sai daí Tá ficando tudo pretinho, galera Então deu certo A minha estrutura deu certo Falei pra você, Johnny Falei pra você que era melhor Johnny que ele ia fazer de outro jeito Falei, Johnny Moleque Ele tá com inveja Ele tá com inveja O Kiki Ele viu que a minha deu certo Aqui, ele tá vindo destruir Não, e a gente tá Eu tô fazendo pelo menos cercadinho E ele não tá fazendo nada É Ele tá só atrapalhando Eu vou matar esse menino Eu vou matar Tá com item Galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da minha estrutura aqui Pra fazer a plantação, velho Olha só Como a gente só tinha um balde, né? E não pode ficar colocando E tudo mais Eu fiz só um balde aqui, ó Pra ir distribuindo Pra todos Ficou muito, muito legal, né? Aproveitando que o Kiki Já tá aqui fazendo O cercadinho Pros nossos pigs Podia levar também As ovelhas, né, mano? Não, a ovelha já podia Fazer na nossa cama, né? É verdade É verdade Boa, boa Eu até esqueci disso, velho Não Vocês não podem matar a ovelha Fazer uma tesoura Então, por isso mesmo Tô fazendo uma tesourinha Boa Tesoura, é verdade Ó, o Kiki Pensei em matar Você tá vendo? Eu já peguei aqui, ó Peguei então duas landelas Só que só tem uma ovelhinha, velho Então, espera crescer de novo A pele dela Entra lá, vaquinha Entra aí, vaquinha Entra aí, vai, vaquinha Coloca na vaquinha de volta Sai empurrando ela aqui Vai, gordinha Boa, deu Eu vou até aproveitar aqui Dar uma rapada nos cogumelos Vamos ver Rapei Ela virou normal Ela virou normal? Eu não sabia disso Por que você fez isso, Doni? Bom, agora Tirou a origem dela Eu tirei a origem Deixa eu te tirar a cogumelos Agora vai tirar a leite Mas ela tem cogumelos É verdade, mano Ela tem cogumelinho pra gente aqui, ó Vai dar pra gente pegar um balde De pegar leite e tudo mais Nossa, a gente foi burro Não era assim Por que? Não, pra gente ter sopa infinita Por que é só a gente pegar Aquele potinho de sopa E fica botando direito nela Era só fazer isso? Era só isso Eu não sabia disso até então Eu não sabia disso não, galera Isso é novo pra mim Eu também não Pra mim também Era sério, Johnny Não, e o Johnny? Era sério E o Johnny que em vez de falar pra gente Falar não É porque eu pensei que você estava tirando Coisa da ovelha, não da vaca, velho Mas a gente, Johnny Você devia ter falado na hora que ela veio Tipo, nossa, a gente vai ter sopa infinita Porque a gente vai conseguir Não, 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 não Ai, isso eu nem lembrei na hora Ai, meu Deus Caramba, velho Não, calma Que vai ter chance de spawnar outra Ela virou a cor Ela virou a cor agora A gente perdeu uma vaquinha e ganhou outra, velho Dá pra gente procriar Fazer o quê? Procriar É, não, sim, sim Eu vou fazer o quê agora? Eu vou fazer stick pra terminar o cercadinho ali, ó Que estão fazendo Faz aqui, Donizinho Pega mais dois, mais dois E deu seis Eu acho que seis Ô, Doni, quem desses porquinhos é o... É o... O Pig Neutro? O Pig Neutro O Pig Neutro tá camuflado Pera, a gente tem que ver Dá pra ver na cara do... Sabe quem que é o Pig Neutro? Eu vou falar pra vocês O Pig Neutro, você acha que ele ia estar aqui? Ah, olha onde que o Pig Neutro tá Olha onde que o Pig Neutro tá Olha lá Ó, ele tá... Então, ele tá assim, ó Aqui é o Pig Neutro MC Frederico aqui, ó MC Frederico O Sr. Pig aqui, ó Sr. Pigão aqui, ó Sr. Pigsters Caraca, moleque Tem muita gente Tem muita gente Tem que vir A família A família toda reunida A gente tem que criar um nome, velho O nome deles Ó, alguém tem uma árvore? O Johnny tem, né? Madeirite Ele que é o cara das árvores Ele é o madeireiro, madeireiro Daí Obrigado, moço Obrigado Deus te abençoe Ô, Doni Quebrou a plantação aqui, ó Ah, não, velho Mano, eu vou matar o Johnny Eu vou matar o Johnny, mano Corante Também vi corante Corante? É, corante cinza Hum, interessante, miss Bom, eu fiz... Coro, dá pra fazer armadura já, gente Bom, eu fiz 15 cerquinha aqui, ó Mano, duro que eu não sei, galera Tô com medo desses mobs A gente precisa de ovelha, velho Continua quebrando aí Ó, já fiz o cercadinho aqui já, então Pra fazendinha Eu vou pegar a cenoura, então, agora Porquinhos Siga-me Siga-me os bons E venha os ruins também Eita, eles bugaram aqui Eu acho que eles não... Ah, estão vindo, estão vindo Eles não te obedecem, Doni Galera Eles obedecem o senhor Vem cá, eu vou dropar pra vocês Tenta vai, tenta levar eles Pega na mão e leva Vem Venha Eles tá... Vem até a mim Eles não tão nem aí Nem aí Ah, eu acho que eu sei como que faz Como? A gente pegar meio que uma cela Colocar neles e aquela vara Gente, aqui não tem espaço Só que não tem espaço Sério? É tão gordinho assim? Aham Eu acho que ele passa sim, Johnny Olha lá Tô empurrando, velho Não, não tá vindo Calma Você... Ele comeu a cenoura Eu tô empurrando um aqui, ó Tô empurrando um É, vai ter que ir empurrando agora Vai Eita pig gordo Vai, vamos empurrando os pigzinhos Vai, pigzinho, vai Deixa o pig neutro pra lá Que pig neutro é diferenciado, né? Moleque é neutro Calma, calma Deixa eu quebrar isso aqui, ó Que pressionão, pressionão Passou? Boa Ganhei Vou empurrando outro aqui Eu tenho cerca, eu acho que eu tenho cerca Deixa eu ver Tem cerca aqui, deixa eu tampar o outro lado aqui Pra não cair Ô, você vai matar ele aí, Johnny Cuidado com os pigim aí Não Cuidado com os bichos, moço Oxe Porra ele, vai Eu vou empurrar até aqui E você termina aí, Johnny, vai Não, não, não bate não Senão eles correm Volta pra trás Corre não, corre não Vai, vai, vai Joga aí eles, vai Vai, galinhazinha Mano, a gente tá da pior forma Jogando os bichinhos pra lá Não, o Johnny vai lá e dá cenoura pro pig Ah, foi eu, né? Eu não sei quem foi o idiota, o burrinho, né? Que fez isso, né, velho? Ah, quem foi? Nosso jumentinho da oreona aqui Pô, enquanto isso A ovelhinha ficou depilada Ficou depiladinha ali, tá parecendo o Johnny, velho Coitado Ah, o que que eu tenho a ver com isso? Porque ela tá feinha Beleza, velho Sabe, eu não deixava Agora eu quero saber como que a gente vai tirar essa vaquinha daqui Vai, macosa Vai, macosa Vai pra lá Vai Pelo menos tá dando certo o nosso método aqui, velho De empurrar Sim É, vai demorar mais, mas tá dando certo Olha, o Johnny já é mais agressivo, velho O Johnny, se ele matar um porco Sim Ele vai ficar um dia Eu não vou matar, não Um dia inteiro cuidando deles, ele beijando os porquinhos Tombador de porco Para de puar, vaca Por que que a Galinha não quer ir, velho? O duro que a Galinha não dá nem pra bater nela, velho Ela é muito fraquinha Aí, ó A vaquinha tá fugindo Pega a vaquinha Volta, moça Volta, moça Volta, volta Não, outro lado Segura ela, segura ela, segura ela Sai, moça Não Vai pra lá Ela é muito forte Nossa, ela tá, mano, ela tá levando a gente, velho Vai no shift, vai no shift Vai Não vai, não quer ir Johnny, você vai matar a Galinha Ela aguenta só três porrada Não vai É sério É sério Quebra o negócio aqui, ó Quer ver? Não, vaca Volta pra trás, meu Deus do céu Sai, vacosa Eu quebrei o errado Eu quebrei o errado Meu Deus Aí, ó A vaca tá indo Tá indo também? Nossa, a gente transgrediu aqui Não deu um jeito Ela vai cair Vai nada, vai nada Coloquei, vai, moça Vai, vai, traz ela Vai, vai, leva Sai da frente, Johnny Sai da frente Vem, fazendeiro Olha, o Johnny Nossa, ele é todo agressivo, velho Eu vou cortar ele Vou deixar ele Olha essa ovelhinha aqui, ó Ovelhinha, agora é a sua vez Depila, Johnny Vou depilar o Johnny Vai, vai, vai Coloca aqui, Johnny Coloca aqui, Johnny Não tem, vai Vai daqui Pronto Não, eu tô preso agora Fica aí, besta Vai, eu tô levando Tô levando agora a ovelha Ah Não Grito máscara Foi minha irmã que tava aqui Foi minha irmã Minha irmã, minha irmã Oxe, esse negócio aí de monstro aí Tô medo de aranha Pronto Aparece Ô, pega as linhas As linhas é bom também pra fazer vara de pescar Pra gente ter peixe Porque eu vi Eu vi que a gente tem já mais um Johnny, você vai matar Quebra ali Johnny, para Mano, na moral Eu vou, eu juro Vou dar uma picaretada na cara dele Não, mano Uma picaretada na cara dele Boa, vai Fecha, fecha Pode fechar Você que tem o negócio Ai meu Deus Caramba, galera Conseguiu Demorou Mas a gente conseguiu Fazer A nossa fazendinha Tá todo mundo aqui agora Quietinhos Vamos colocar depois uma aguinha Pra eles ficarem daquele jeito Lá Daquele Então, né E eu vi aqui também Que a gente tem outro Outro baldezinho, né Já é bom A gente colocar nesse balde Em outro lugar, Johnny Tá Johnny, quebrou aqui, ó Não, tô com item, tô com item Ó, quebrou de novo Mano, eu vou Nossa, que menino Que menino, velho Tem que ser a Mônica, né Tem que ser a Mônica Olha É muito chato Tem que ser a Mônica Meu Deus Ó, Johnny, toma aqui, ó Uma tarefa pra você fazer aqui, ó Ô, gente Eu vou fazer três espadas aqui pra gente Perfeito Doni, Doni Fica aqui, Doni Fica aqui rapidinho de shift Serião É sério Cê acha que eu sou bobo? Cê acha que eu sou bobo? Toma aqui, ó Toma uma pra você E outra pra você, ó Obrigado, moço Que que não vai na dele Não vai na dele Ah, tô com item Vai trollar o trollador aí, Johnnyzinho Vai, meninão, vai Calma, calma Tô com item, tô com item Vai, meninão Mata ele, mata ele, Johnny Mata Não Oi, o Johnny matou ele, véi Matou Ele é todo agressivo Todo agressivo Vai, vamos tentar a nossa sorte aqui agora Deixa eu fazer uma picareta, inclusive, de pedra Que eu tô assim Isso aqui é uma lucky block Ele roubou as minhas coisas Pilantrinha Tá vendo como que é o bichão, né? Pilantrinha Roubei mesmo Calma Sério que eu não fiz a picareta de pedra O negócio bugou aqui pra mim Ah, veio outra Uhul Uma coisa Uma coisa que tiram de você e Deus dá outra, tá vendo? Por isso que eu falei, tá vendo, Johnny? Agora você explica pra gente, eu idiota Para Bate ele, bate ele Vamos ver, eu vou fazer uma cumbuca Eu vou fazer uma cumbuca Eu vou fazer o cumbuquinho aqui, peraí Vamos ver, cumbuca feita Se der bom Mentira! Como é que faz? Cara, você só clica É comida infinita Não, como é que faz cumbuca? Não vou explicar Isso tem que ser Minecraft raiz Eu já fiz, é por causa do... Hg, hg Mano, que da hora Nossa, isso aqui na Hg é sempre Mano, que... Mano, a gente tem que... A gente tem que dar um nome pra ela Galera, faz o seguinte Comenta o nome que ela vai... É a salvação da nossa fone Melosa Talvez Comenta aí, comenta aí, galera O que tiver mais like A gente vai colocar no próximo episódio, fechou? Eu vou continuar quebrando aqui Só pra ver o que vai vir Que eu tô... Mano, isso daqui Só eu que fico ansioso Pra saber o que vai vir, velho É, pode vai Vai vir em diamante, imagina Eu acho que vai vir Eu acho que vai ter vez que vai vir Opa, gravel Pega também que é bom Ô, eu só tô com medo de vir Creeper E explodir nosso baú, rapaziada Não, idiota Nossa, o Johnny apanhou Pra colocar ela ali Ela falou Não vou com o Johnny Johnny é feiozão Johnny, para de bater nela Não Mano, se ela morrer Se ela morrer A gente vai perder A nossa maior fonte de comida Continua, continua quebrando Vai, vai daquele jeitinho Vai Foi uma premunição Nossa, mano Que idiota, velho Na moral Mano, perdemos nossas sopas Eu tinha um monte, velho Ai meu Deus Ah, começou a dor Não bate, não bate, não bate Mano Pera aí, vocês conseguiram salvar alguma coisa? Eu salvei alguma coisa O iron Ai, tá bom O iron O que que era mais importante? A madeira Carvão Mano, quebrou nosso baú Pedra É, eu salvei muita coisa Melão Mano, do céu A gente vai ter que fazer uma sala de baús, Johnny A gente vai ter que fazer Sim Por outro lado Cara Galera A gente tá provando A gente tá aprendendo Vivendo e aprendendo, né É a famosa ditada, velho Vivendo e errando, né Mano, a gente já A gente perdeu Galera, eu tô achando que não vai vir Nunca mais uma vaca cogumelo Ela morreu Ela explodiu Morreu E a Ô, vocês que foram burros Sabe o que? Porque dava vocês saírem de perto Então Eu explodi Mano, eu tava tentando bater nele Só que eu fiquei em choque Porque eu tava aqui, olha só Eu tava aqui E eu tava tentando ir pra trás E eu tava tentando ir pra trás Pra não explodir E eu entrei em choque E eu olhando a vaca E olhando o creep E olhando a vaca E olhando o baú E buguei Nossa senhora Tá A gente tem que fazer a sala de baús Próximo episódio Sala de baús Já vamos pegar aqui bastante árvore, né Aqui, ó Eu tenho quatro Ah, eu tô com um também Tô com um Perfeito Ah, mano Eu não tenho nem bloco Mano, a gente perde É, eu tô com um bloco Eu tô com um bloco aqui, velho 45 cobblestone Ô, gente Eu vou fazer daqui de terra Pra colocar os baús E depois nós É, tampa aí, velho Nossa senhora Eu tô muito triste agora, galera Júlio Mas enfim, gente Esse foi o episódio de hoje Conseguimos fazer a fazenda Pra salvar Galera, agora pensa comigo Não foi nada ruim, não Pelo menos a gente fez uma fazendinha E já salvou os porcos Imagina se os porcos estivessem lá Você bugou o porco Você bugou Eu buguei? Dá pra mim o baú Dá pra mim o baú Não, deixa aqui, ó Aí Que? Do nada Enfim, galera Conseguiu salvar pelo menos aí Só morreu um E o pignel tá aqui Mano, o pignel tá moleutrão aqui Não é lá o jeitão dele Ele tá só aqui, ó Deixa aí a planta dele Ô, Johnny Você tirou ele da planta dele O cara tava no habitat Ele natural dele Você tirou Vou deixar ele cuidando aqui, ó Deixa ele cuidando aqui das plantinhas Pignel, você é o cara, moleque Fica aí mesmo Galera O vídeo vai terminar por aqui Valeu Falou E o Donatello tá saindo Fui E o Donatello tá saindo